O que aconteceu? Para os travões. Diz que não vinha com travões, tinha que arretar a hora. Havia de arretar para o suíte. A minha ideia era assim. Eu nessa quinta-feira estive ausente. Porque há três anos a caminheta vinha para o... também faltam os travões, mas ele arretou. E nós saímos todos, e ela beu devagarinho em terra rai-se. Agora eu não preciso ser iluminado, pá. Oh, cheque! Onde é que os caras... Oop, oop! That's the sound of the police! Oop, oop! That's the sound of the police! Oop, oop! That's the sound of the police! That's the sound of the police! Oop, oop! Oop, oop! That's the sound of the police! Oop, oop! Oop, oop! Rise, motherfucker! As duas salas que herderam estão cobertas, em parte, pelo seguro. Uma vez que... vamos repetir. As duas salas que herderam estão, em parte, cobertas pelo seguro. Uma vez que... outra vez. As duas salas que herderam estão parcialmente cobertas pelo seguro. Portanto, o prejuízo torna-se praticamente mínimo. Em todo caso, fica de pé a ideia da necessidade de segurança neste tipo de... vamos cagar no vivo. Não... você é burro, cara! Que loucura! Como você é burro! Não consigo gravar muito bem o que você falou, porque você fala de uma maneira burra. Entendeu? O estado é que estava a viatura e as duas vítimas? A vítima... pronto, a vítima mortal estava... enfim, no estado muito... estava mortal já, né? Porque a água é tratada, sai completamente líquida. Um bocado propósito para ver os caminhões? Eu sou mecânico, sou mecânico, França, Espanha e tudo. Você não ficou surdo hoje? Gostei. Você não ficou surdo hoje? É espetáculo, digo eu. Eu estou para perguntar se não ficou surdo com esta barulheira toda. Hã? Os critérios da normalidade. Mas eles também são doentes. E sendo sendo doentes, também são um dom para nós. E um dom que nós podemos acolher e devemos acolher. E quando hoje verificamos... Quando verificamos tantas pessoas subjugadas... ... 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